Olá, minhas cerejas e meus cerejos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Staxel aqui no canal! E hoje, galera, eu vou continuar a nossa série de sobrevivência que eu tinha começado aqui em Staxel que eu sou muito ansiosa pra continuar, tipo, minerando, descobrir coisas novas, vocês estão bem? Então deixa seu like e vamos lá! Eu acho que no meu último vídeo quebraram minha porta, olha só que beleza! Vamos fazer outra porta, cadê? Como é que faz as coisas mesmo que eu já esqueci? Eu quero fazer porta, não dá pra fazer porta, tem que fazer madeira, tá? Vamos fazer a madeira, tá bom? Ah, o que é isso? Isso é tipo uma aranha de um olho só... O que é isso? Ela sumiu! Eu não matei ela, eu matei? Ela só sumiu! Mano, eu tô ficando com fome, meu Deus do céu, eu tô ficando perdidinha nesse jogo! Eu vou comer isso daqui? Mentira, eu não vou comer isso daqui, é carne podre que eu vou comer isso! Não, sério, você não vai comer isso, você vai comer... Que isso? Chiclete! Você pode domar grupo de monstros com chicletes, grupo de selvagem... Ah, me parece que isso aqui, rapaz, se a gente usar isso daqui... Vocês ouviram isso? Vocês ouviram? Isso é monstro? Cadê? Monstro? Ah, tem um monstro ali, rapaz, peraí! Peraí, isso daqui dá dano? Bom, 10 de dano, minha picareta, 12 de dano, é óbvio que a gente vai usar a picareta pra bater nesses bichos aí, ó! Gente, essa espadinha aqui, não é nada perto da picareta, é absurdo isso! Meu cachorro! Peraí, meu cachorro matou o bicho que eu não tava conseguindo... Gente, como é que eu faço pra saber a vida do meu cachorro? Eu não sei... Eu vou deixar ele sentado, porque é perigoso, por mais que ele seja super forte, eu acho perigoso... Arriscado, né? Perna de aranha, o que eu faço? Pegar a carne dentro dela... Como que eu descasco uma perna de aranha pra pegar a carne que tem dentro dela? Eu não sei... Pata de caranguejo... Se a gente descascar uma perna de aranha, ela vira uma pata de caranguejo, sabia? É o que esse jogo diz! Recupere 20 pontos de fome... Nós queremos recuperar 20 pontos de fome... Ou mais... O quê? A terra das aventuras é sempre um pouco perigosa... Eu vou ressustar e não quero perder meus itens, não! Rapaz, peraí, mas eu tô com um efeito aqui, ó... Ih, eu queria ver que efeito é esse... Tá, eu consigo ver, mas eu tô com um efeito aí... Mano, eu comi o trem, me deu um efeito bom, mas eu morri também... Eu tô sem entender o que está acontecendo aqui... Tá, vou fazer mais uma porta, porque já anoiteceu... A gente não quer ficar correndo riscos... Vem cá, Totô! Gente, como é que vai ser meu cachorro? Ah, vocês deram sugestões... Vamos escolher um nome pra ele... Nome escolhido vai ser Blue... Ai, Blue! Gente, se alguém souber se tem como dar nome pro Totó... Tipo assim, botar uma name tag... Acho que não tem name tag aqui... Mas se tiver algo parecido, deixa nos comentários pra mim, ok? A gente devia, pelo menos, tampar isso daqui... Até a gente conseguir recursos pra construir uma casa... Porque tá perigoso o negócio aqui, rapaz... Só que a gente não tem pedra direito... A gente vai ter que pegar pedra... A gente aproveita e minera... Tá, eu queria soltar esse negócio aqui... Mas eu acho melhor não fazer isso agora... Porque vai que é perigoso, né? Tá, então eu vou dar uma minerada... Eu vou dar uma quebrada de coisa... Eu tô perdida, que eu não sei pra onde... Deixei o cachorro sentado, então tudo bem... Vamos que vamos minerar... Aliás, será que tem como fazer escada, tipo, no Minecraft? Vamos ver... Tem! Tem como sim, a gente precisa de tábua de madeira... De barra de madeira... Barra de madeira... Eu quero fazer barra de madeira... Ih, ih, ih... Eu tenho que fazer mais... Eu cliquei em fazer, não? O que aconteceu? Gente, eu cliquei em fazer e aí sumiu as coisas tudo... Ué, ué... Deixa eu fazer mais... Acho que já tá bom... Cadê a escada? Dá pra fazer só três... Muito pouco... Vamos fazer mais... Só tenho nove... Será que aqui é igual no Minecraft... Que as coisas mais preciosas... Tipo, diamante fica em camadas profundas... Eu não faço a mínima ideia, gente... Não sei... Nós vamos descobrir isso... Ah, fiz quinze... E é isto... Vamos usar o que temos aqui... Pera, e a tocha? Tocha, eu tô com seis tochas... Vamos deixar ela aqui também... Acho importante... Pera, eu tô cheia de terra aqui, rapaz... Pera, pera... Dá pra gente usar essas terras pra cobrir as coisas... Vou cobrir aqui... Porque pode vir bicho daqui... Nós não queremos... Não queremos bicho... E cobrir aqui também... E aí eu coloco porta... Qualquer coisa... Põe porta... Gente, eu tô andando sem pá... Eu não tenho nada direito... Que absurdo... Não, vamos fazer uma pá... Não dá pra fazer? Acho que eu não tenho coisa suficiente pra fazer... Ué, mas eu tô com minério de ferro aqui... Será que tem que refinar? Tem que refinar... Haha... Não, eu não quero fazer carvão... Eu queria usar a madeira... Pra colocar aqui, ó... Ah, mas esses são os combustíveis que eu tenho... Vou usar... Pra fazer o que? Ferro... Uhul, rapaz... Aí a gente vai ter mais ferro... Que espederneira... Pra fazer silex e flechas... Eu sei o que que é isso... Organizar... Vamos guardar tudo aqui? Vamos guardar... Gente, eu tenho esse couro aqui... Será que dá pra fazer alguma coisa com esse couro? Acho que não... Não... Não dá pra fazer? Ah-ah... Por enquanto não... Olha, lança... Pode juntar e usar novamente... Será que vale a pena? Vou fazer uma lança... Eu acho que é bom... Porque aí a gente pode tacar nos bichos do mal... Doido, gostei... Ah, a gente tem ferro... Só um não... Eu quero muito mais... Eu quero muito mais... É, eu preciso de carvão... Eu não tenho, né? Não, acho que eu não tenho carvão... Então vamos usar madeira mesmo... Vamos botar bastante... Com esse ferro... Só com esse ferro... Vamos ver se dá pra gente fazer alguma coisa... Dá pra fazer pá de ferro? Será que eu faço uma pá de ferro? Ou faço machado? Eu quero fazer um machado de ferro... Machado de ferro não dá... Dá pra fazer pá de ferro... Tá... Eu vou fazer um machado de pedra mesmo... Que a gente vai precisar... A pá eu vou fazer de pedra mesmo... Porque a gente tá com pouco ferro... E o ferro pode ser importante... Pra gente fazer outras coisas mais importantes... Eu tenho umas sementes aqui... Que eu acho que eu vou plantar... Porque eu não quero ficar passando fome... Eu quero minerar... Mas eu não quero ficar passando fome... Eu só não sei como faz pra plantar... Será que a gente precisa de... Enxada? Faz sentido, não faz? Eu acho que a gente tem que... Fazer... Enxada... Vou fazer nem que seja de madeira mesmo... Pronto, tem uma enxada... Muito cuidado... Eu saio aqui fora... Fica muito perigoso... Só plantar? Ih... Não, não tem como... Como faz pra... Abóbora eu consegui plantar... Agora... Isso daqui... Isso daqui é o quê? Bola de feijão... Pode ser plantado em folhas vermelhas... E só comendo isso... Recupera ponto... Como eu não tenho folha vermelha... Acho que eu vou comer isso... Recupera 10 pontos... É exatamente o que eu quero agora... Ok... Pronto, comi tudo que eu tinha... Isso daqui eu posso plantar... Pra dar madeira... Cana de açúcar... Pode ser usado pra fazer açúcar e papel... Tipo no Minecraft... E pra domesticar bois... Que bonitinho... Vou replantar... Isso... Isso daqui eu vou replantar por perto também... Como que planta? Ou ela não quer ficar aqui... Onde que eu vou plantar isso? Oh meu Deus... Ah, ele tem bicho do mal... Corre, Xeric... Corre... Gente, eu não tô conseguindo... Ah... Socorro... Entrei que tá perigoso... Gente, como é que eu vou plantar esse negócio? Tente cavar o solo com uma pá de pedra... Ou mais avançada... E o planta no buraco... Ah, a gente tem que cavar pra plantar... Uma pá... Tem que fazer um buraco... Não é igual no Minecraft... Que é só colocar... Não, tem que fazer um buraco... Bonito... Tem que plantar... Ai, eu acho que o bicho tá atrás de mim... Vou plantar aqui mesmo... Plantar rápido... Antes que venha o beijo do mal... Ah, eu consegui mesmo assim... Será que tem que... Não consegui... Foi isso que eu fiz... Será que era desse jeito aqui? Era... Ok, esse tá plantado... Muito bom... Muito bom... Ó, agora a gente consegue fazer tesoura... Mas eu não acho importante fazer isso agora... Corante branco... Também não... Barril de madeira... Usado pra coletar água... Isso aqui pode ser importante... Hum... Quadro de mensagem... Tigela... Algumas comidas precisam de tigela... Tá... Não, não vou fazer nada disso por enquanto... Ou... A gente pode fazer... Ai, com rocha... A gente consegue fazer... Umas paradas pra proteger nós... Tá... Mas eu vou minerar e depois eu... Olha essas coisas... Ah... Eu também tenho... Como taca isso... Eu taquei... Ah, tem que... Dá um tempo aí, galera... Eu aprendi agora... Cadê minha lança? Disseram que ela voltava... Acho que ela não voltou, não... Ah, voltou... Tá... É porque a gente tem que segurar... Segurar e... Pá... Minha picareta quebrou... Mas eu achei mais ferro... Uhul... E agora porque a gente vai fazer mais ferro... Aliás... Eu acho que a gente pode fazer carvão... Que gasta menos madeira... Do que se a gente queimar a madeira direto... Não... Pera... Não tá dando... Pera... É... Eu acho que tem que ser a madeira desse jeito aqui, ó... Eu acho... Vamos tentar de novo... Sim... Tem que ser desse jeito... Pronto... Pelo menos eu consegui a conquista... Se é melhor ou não, eu não sei... Mas eu obtivo a conquista... Estou feliz... Que isso... Areia cinzenta... Transforma em tijolo vermelho... Ué... Isso é que legal... Parece legal... Gostei... Lã branca... Areia cinzenta... Ó... Tem um monte de parada nova aqui... Pera... Onde eu tô... Ah tá... Estou guardando as coisas aqui... Achei que eu tava botando... As coisas no meu inventário... Não é isso que eu quero... Vou fazer... O quê? Vou fazer outra picareta... De ferro... Não dá... Não dá... Porque aqui que precisa... Precisa de tábua de madeira também... Pra fazer picareta... Ai... A que eu tinha era de pedra... A de ferro tem dezesseis de dano... Uh... Deve ser muito forte isso... Pronto... Eu fiz... Agora eu tô uma picareta de ferro... Pra gente investir em mais coisas... E ficarmos super fortes... Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa importante... Ai... Só sobrou um ferro... Não dá pra fazer nada com isso... Não... Não dá... Precisa de pelo menos quatro... Pra fazer uma botinha só... Mas a gente tem ferro aqui... Pra quê? Pra refinar... Vamos refinar... Gente, olha que bonitinho... Tá crescendo minha abobrinha... Nossa... Agora que apareceu ali... Que eu fiz a picareta de ferro... Mas ok... Agora... Agora vamos continuar mineirando... Pra ver se a gente acha... Coisas muito legais... Quero coisas legais... E depois eu tenho que me preocupar com comida... Porque... A coisa não tá fácil... Tô ficando com fome toda hora... Ai que beleza... Rapidão... Essa picareta, gente... Olha isso... Agora que eu acho os minérios bons agora... Gente... Agora que parece que eu acho uma mina boa... A minha picareta quebrou... E eu preciso também de... De tocha... Vou tentar fazer... Só que eu não sei como é que eu faço tocha... O que é que eu preciso pra fazer tocha? Eu preciso de carvão! Claro, eu preciso de carvão! Oh meu Deus... Vou fazer carvão? Não... Não tem como fazer carvão... E agora? Eu acho que eu posso iluminar acendendo a fornalha... Não... E se isso aqui for carvão? Talvez isso aqui seja carvão... Será que eu consigo fazer picareta? Eu consigo fazer mais uma picareta... Yeah! Vamos ver... Aposto que é mais ferro... É carvão! Ai, era tudo que eu queria... Obrigado... Porque, gente... Eu já achei muito ferro... Eu não achei outras coisas... Mas eu achei... 19 ferros... Só minerando aqui um tiquinho... Boa, xerri... Boa... Gente, eu gostei achar... Mas eu achei um lugar bom mesmo... Bife cru... Oh, que beleza... Inclusive, eu vou precisar assar isso... Isso daqui são coisas que eu nunca vi... Batata... Olha, eu achei batata... E qual que era o outro? Eu acho que era carvão... Aço... Que isso... Mais ferro... Vou pegar porque... As coisas de ferro também gastam rápido... Viu, a picareta gastou muito rápido... Eu acho... E isso é tudo por enquanto... Mas eu acho... Que pra cá tem mais coisa... O que é isso daqui? É um minério novo... Para tudo que isso aqui é minério novo... Tenho certeza... Isso aqui eu nunca vi... O que será isso aqui, gente? Estou rico... O quê? Coletar minério... Não, pera... O que é isso? Não é diamante... Ouro! Achei ouro! O que a gente faz com ouro? Eu não sei... Mas eu estou rica... Eu já sei muito ouro... Rapaz... Eu já estou milionária... Olha o teu dinheiro que eu achei... Não acaba não, olha... Até lasqueira... Que beleza... Mais ferro... Por quê? Porque eu não quero demais... Vamos ver o que a gente faz com ouro? Ai, xalá... Estou rica... Gente do céu... Mais ouro... Esse lugar aqui é promissor, hein? Nossa senhora... Vamos ver se tem mais coisa pra cá... Vou sair daqui tão cedo... Vou minerar tudo... 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 Deixa eu ir pra cá... Ih, tem mais bicho... Ah, rapaz... Eu vi mais bicho... O jeito é bater nele com a picareta... Ele tem lança... Eu também tenho... Toma isso... Eu vou morrer... Eu não quero morrer... Eu não morri... Mas eu estou sem comida... Eu tenho isso daqui e isso... Eu acho que eu vou... Botar minha fornalhazinha aqui, gente... Preparar um rango... Fazer esse bife cru... Estou vendo mais bicho... Eu quero recuperar a vida... Eu não quero morrer... Eu sou jovem demais... E eu estou gastando moedinhas... Pra voltar... Sem ir pra outro lugar... E sem perder meus itens... Eu gasto moedas, sabe... Estou ficando pobre... Ai, eu preciso comer mais coisa... Tem como fazer batata... Ai, ainda não recuperou toda a minha vida... Eu quero recuperar a minha vida toda... Eu não tenho mais comida... Meu Deus... Só estou com uma tocha também... Preciso de mais tocha... Ai, achei carvão... Que beleza... Adoro... Eu tenho mais ferro do que carvão... Onde já se viu... Será que eu consigo fazer tocha... Não consigo... Pelo menos mais um pouquinho... Então, né... Minha vida não está muito boa... Para encarar esses bichos... Não, eu vou voltar... Quero ficar morrendo não, rapá... Sai fora... Eu estou cercada... Oh, não... Tem bicho ali... Tem bicho ali... Tem bicho cá... Tem bicho acolá... Mas ali... Ai, ali tem coisa... Tem... Tem... Baúzinho de coisa... Urna... Sei lá... De coisa... Gente, eu estou só com 25 de vida... Não sei o que fazer... Sai... Sai ovo... Esse ovo aqui, ele explode... É tipo creeper... Eu vou te matar, rapá... Não explode não, trem... Explodiu... Mas eu estou bem... Quer dizer... Gente, eu estou só com 5 de vida... Ele explodiu longe... E ainda me atingiu... Esse jogo não é fácil... Não é fácil... Tomara que tenha comida aqui... Comida... Comiga... Tem comida... Tem comida... Tem comida... Tem comida... Tem comida... Rápido... Cheire rápido... Antes que venham os bichos do mal aí... Estou só com 5... Esse bife vai recuperar o que? Quase nada... E aí eu vou ficar com quanto? Um pouco mais de quase nada... Ok, né... Mas podia ser pior... Gente... Olha o que eu acabei de descobrir... A minha picareta... Ela quebra várias coisas... Olha... Só que isso gasta muito ela... Eu acho que gasta mais do que se eu usar ela assim... Mas eu acho muito interessante... Confesso... Eu achei mais ouro... Estou rica... Estou rica... Agora diamante que é bom... Nada, né... Aqui tem mais ouro... O que é isso? Fruta... Cereja... 20 de saciedade... Sai daqui, bicho... Peraí, mas eu não preciso de saciedade... Eita... O que aconteceu que a minha vida está recuperando? Eu não comi nada... Ah, bem feito... Queimou na lava... Ah, ele dropou o que? Florzinha... Fazer semente, tintura e comida encantada... Mano... Estou muito rica nesse jogo já... Tem uma parada verde ali no chão... Mais minério... O que será isso? Será que é esmeralda? Malakita... Não sei pra que serve... Mas eu vou pegar... Parece raro... Nunca tinha visto ter um bicho vindo... Olha o bicho vindo... Morre, bicho... O legal é que às vezes eles ficam meio presos... Igual ele estava meio preso na... Na pedra... Aqui tem mais... Eu quero mais... Desse minério bonito... Eu ainda não sei pra que serve... Mas deve ser bom... Ah, não, estou ouvindo o monstro de novo... Ai, aqui tem ouro e eu estou aceitando... Não sei o que fazer... Vou matar, né? Vou tentar, pelo menos... Ah! Ah! Perdi muita vida nessas aventuras aqui... Ah, não, estou escuro de novo... Só ver se consigo fazer mais uma coisa... Ah! Já fiz tudo que eu podia fazer de tocha... Ok, tudo bom... Ok... Pelo menos eu achei uns minés diferenciados... Eita, o que é isso? Será que é uma dungeon? A gente está achando que aqui vai ter bicho... Tem loot! Oh, meu Deus! Eu achei tesouro! Eu achei tesouro! Morram! Deve ter spawn desses bichos... Tipo no Minecraft também... E a minha vida não está lá essas coisas, entendeu? Gente, eu não tenho nem armadura... Para vocês terem uma só... Ah, por que você apareceu aqui? Não! Não me taca isso não, bicho... Sai daqui, sai daqui... Você não me taca nada não... Haha, chefe de RPVP, meu irmão... É, isso aí... O que é que tem aqui? Pera, isso daqui é o que tem? Alcatrão... Não sei pra que serve... Gemas anciãs... Não sei pra que que serve... Fruta fresca... Mais tocha, gosto... Flecha... Não... Não sei se vai ser bom... E chicrete... Hum... E o que que é isso? Caixa de armazenamento... Eu achei bota! Ah, é tudo que eu queria... Não, eu não quero essa espadinha... Michuruca, não... Sela... Assim, é bonita... Tá, eu quero... Eu quero vestir essa bota... Gente, finalmente eu vou botar alguma proteção... Não aparece na minha skin? Sério? Tá bom, mas aumentou um pouco a minha defesa... Eu queria ver... Eu de botinha de ferro... Mas isso não foi possível... Não sei porquê... Queria saber se alguém souber... Deixa pra menos comentar... Oh, isso aqui parece ser mó bonito... E diferente do que eu tenho... Vou levar... O que eu tenho é tipo esse daqui, ó... Esse aqui... É diferente... Não sei porquê... Não tem como tirar... Rapaz, não quebra não... Ué, então tá bom, né? Será que tem segredos por aqui? Não, acho que não... Hum... Esse tijolo é mó bonito... Ok, mas não tem mais nada... E a minha picareta está acabando... Mas... Tomara que ela deixe eu pegar esse ouro aqui, ó... Tô rica, rapaz... Gente, aqui tem muito o que minerar... Eu achei tipo a melhor caverna do universo... Mas... O vídeo de hoje vai ficando por aqui... Pra não ficar muito grande, ok? E no próximo episódio eu vou terminar de minerar aqui... Quem sabe eu não acho um diamante... Se vocês souberem como que faz pra eu encontrar diamante mais rapidamente aqui... Deixem pra mim nos comentários... E não esquece de deixar o like... E até a próxima... Falou? Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri